Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Notícias Urgente. Hoje trazemos a cobertura da emocionante partida entre Vitória e Corinthians. O Corinthians conquistou uma vitória de 2 a 1 sobre o Vitória neste sábado, dia 9 de novembro de 2024, em partida referente à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O timão passou por um momento de tensão devido a um erro do goleiro Hugo Souza, mas conseguiu reverter a situação e conquistou sua quarta vitória consecutiva na competição. Vamos ver como foi o primeiro tempo de jogo. O primeiro tempo no barradão foi bastante agitado. Aos 9 minutos, Hugo Souza cometeu um erro ao chutar mais o chão do que a bola, entregando a posse ao atacante Alejandro, que sem goleiro, apenas finalizou para marcar. O Corinthians reagiu aos 24 minutos, quando Yuri Alberto marcou. Memphis Depa encontrou Rodrigo Garro na entrada da área, e o argentino fez um passe preciso para o Camisa 9, que finalizou com a perna esquerda, empatando o jogo. Até o intervalo, o timão criou as melhores oportunidades. Aos 42 minutos, Yuri aprovou um desvio na finalização de Memphis e obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a fazer uma defesa. Nos acréscimos, aos 50 minutos, Memphis driblou a defesa do Vitória e com o pé direito finalizou perto do ângulo da meta adversária. Como foi o segundo tempo de jogo no Barradão? Aos 6 minutos da segunda etapa, o Vitória criou uma excelente oportunidade com Gustavo Mosquito. A ponta recebeu um bom passe de Cáceres, mas foi impedida de marcar por uma grande defesa de Hugo Souza. No rebote, Gustavo Henrique conseguiu bloquear a nova finalização do atacante, que já passou pelo Corinthians. Aos 20 minutos, o timão teve uma boa oportunidade com o Garro. Fagner tabelou com Breno Bidon e fez um ranking preciso para o Camisa 10, que finalizou de primeira, mas mandou a bola para fora. Na sequência, o Vitória respondeu com Mosquito, que fez um cruzamento, e Félix Torres quase desviou para o próprio gol. Aos 26 minutos, o Corinthians conseguiu uma virada com Memphis Depay. O holandês recebeu um passe preciso de Garro, e frente a frente com o Lucas Arcanjo, apenas empurrou a bola para o fundo da rede. Nos minutos finais, o Vitória tentou pressionar o Corinthians, mas teve dificuldades devido às limitações técnicas de seus jogadores. O timão conseguiu manter o resultado e garantiu os três pontos fora de casa. Com a vitória, o Corinthians avançou para a décima posição no Campeonato Brasileiro, somando 41 pontos. Por outro lado, o Vitória caiu para a décima terceira colocação, mantendo 38 pontos. Que dia vai ser o próximo do Corinthians? Com a data FIFA, o timão terá um intervalo de 11 dias sem jogos. O Corinthians retornará aos gramados no dia 20 de novembro, enfrentando o Cruzeiro na Neoquímica Arena, às 11 horas, horário de Brasília. No mesmo dia, o Vitória jogará contra o Criciúma, às 16 horas e 30, em Santa Catarina. E assim encerramos a cobertura dessa partida emocionante. Agradecemos a todos que nos acompanharam e lembramos. Continuem unidos no Notícias Urgente para mais atualizações do Campeonato Brasileiro e outras notícias do mundo do esporte. Até a próxima, desejos a todos uma ótima e abençoada semana.